Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar-vos como fazer esta maquilhagem que é a minha favorita para usar no verão. Em qualquer altura do ano, mas no verão mais. Também vou testar produtos novos da marca Jorge de Lagarde. Eles têm me enviado muitos produtos e houve alguns que eu ainda não tinha testado. Por isso, eu decidi mostrar tudo neste vídeo. Como sempre, em todas as maquilhagens vocês adaptam ao vosso gosto. Podem usar mais ou menos produtos. Esta é só a maquilhagem que eu costumo fazer e que adoro usar. Principalmente naqueles dias super hot. E sem mais demoras, bora lá começar. Vou começar por esfliar os lábios. Eles enviaram um esfliante e eu estou mesmo a precisar. Porque estão todos arrebentados. Eu fico sempre assim nesta altura de amar-me com os lábios super secos. Eu tenho preguiça em fazer esfliação. Usar vaselina todos os dias e assim. Não só por causa do tempo, mas também por causa do ar-condicionado. Eu fico sempre assim. Por isso, eu vou testar ele assim. Então, menta. É um esfliante suave. Não é duro com os lábios. É bastante gentil. Um bocadinho de bálsamo e realmente iluminou as féls mortas. Estão bem mais macios. Aprovado. Eu gostei. Fez diferenças. Eu gostei. No verão, eu não gosto de sentir de todo a maquilhagem. Eu tenho de sentir a minha cara pesada. Por isso, eu evito carregar-me os primers, nas bases. E para os primers, eu opto sempre por primer water. Classicamente, para quem não conhece o conceito, são primers em formato de água. E a primer water que eu tenho usado ultimamente é a Hydro Flash. Da Jorge de La Garza. Vocês vão ver muitos produtos desta marca. Porque é a marca que eu tenho testado mais. Eles enviaram lá alguns produtos nas últimas semanas. Por isso, eu ainda estou a testar tudo. Ainda vou testar neste vídeo. E este primer eu tenho usado bastante. Eu até gosto. Este primer é para ser aplicado exatamente como um fixe da maquilhagem. Belões e poucos sprays. A única coisa que eu não gosto, e eu passo a dizer, é o cheiro. O cheiro é um bocadinho intenso para mim. É exatamente igual a um perfume que eu tinha em criança. Por isso, devem calcular a intensidade do perfume. Mas ele desaparece. É só no início. Só que no início é um bocadinho intenso. Mas eu até gosto bastante deste primer. Eu não fiz reação a ele. A minha pele adaptou-se bastante bem a ele. Ele não é nada pesado. A pele absorve logo. Vocês não sentem na maquilhagem. Fica super leve. Eu sinto que a minha pele está hidratada. Não está nada a repuxar. Mas não está demasiado brilho. Está um aspecto bastante natural. E isso nota-se na maquilhagem. Não criou uma barreira muito forte. Não queria peso na cara. Por isso, eu gosto bastante desta primer water. Eu ia fazer um vídeo dedicado a este piquenote. Mas eu tinha outros produtos para experimentar também. E eu queria fazer uma maquilhagem de verão. Uma maquilhagem que eu tenho usado ultimamente. Por isso, eu decidi juntar tudo num só vídeo. As informações que vêm aqui atrás dizem que é leve. Que é uma base mineral com acabamento leve e natural. Que hidrata e protege contra os raios solares. Que a pele parece mais perfeita e radiante. Não tem óleo. É hipologénico. E não tem parabéns. Traz 30 ml. E tem fator de proteção solar 20. Acho que não tem cheiro. Eu vou primeiro ver a textura. Ok. É mais espessa. É bastante cremosa. Não é de todo líquida. E até parece ser um bocadinho mais espessa. Eu adoro este tipo de produtos para o verão. Tipo bads com acabamento leve. BB creams. Eu gosto de algo que me dê cor sem ficar demasiado pesado. E eu também não tento esconder as minhas chardas no verão. Porque não dá. Não vale a pena. E o BB cream que eu tenho usado ultimamente. E até gosto bastante. Eu acho que não mencionei aqui no canal. É da Kiko. E este é no Tom Bossland. Eu tenho que trocar a cor de momento. E com o cabelo lua está demasiado claro para mim. Na altura quando eu comprei. Eu pedi o número acima. Mas com a conversa e tudo mais. Enganamos. E trouxemos o número abaixo. Que eu também não reparei. Em casa a aplicar é que eu achei que estava um bocadinho claro. Quando fui a ver. Vi que não era este tom. Mas eu preciso comprar outro tom. Até porque também já estou a ganhar um bocadinho de cor. Mas eu até gosto bastante. Dá uma boa cobertura para ser BB cream. Aliás até me parece mais uma base com acabamento leve. E eu adoro a textura. E ele também dura bastante. Por isso eu tenho gostado muito de usar este. Mas hoje vamos testar este. O Sheer Tint. A ver como é que ele se porta. E normalmente produtos deste género. Tipo base com acabamento leve. Sheer Tint ou então BB cream. Eu gosto de aplicar com o pincel da Real Techniques. O Expert Face Brush. Mas como eu vou testar este hoje. E eu não sei qual é a melhor forma de aplicar. Como é que ele funciona melhor. Eu vou aplicar como sempre. Como gosto de testar. De um lado o Beauty Blender. E do outro lado o pincel de base. Vamos ver como é que ele se porta. Como é que funciona melhor. Eu gosto bastante de facto de ser pão. Porque eu assim aplico diretamente na cara. Ultimamente eu tenho aplicado sempre assim. Mesmo que tenha de fazer alguma mistura ou assim. Mas eu acho que é mais higiênico. E eu tenho usado mais assim. Diretamente. Eu não sei se preciso de mais ou não. Mas vai começar aos pouquinhos. E eu vou começar por espalhar com o pincel. Tenho um cheiro muito, muito leve. Mal se sente. Ok. Como veem aqui eu vendo super leve mesmo. Ok. Até estou a gostar. Com o pincel porta-se bem. Não está a riscos estranhos. Está bem espalhado. Uniforme. Agora vou aplicar deste lado. E espalhar com o Beauty Blender. Vou só corrigir aqui com o correto ouro. Porque o vento lhe fez desde ele. Não é verdade. Só um pouquinho. Porque está muito vermelho. Como eu disse deste lado. Vou espalhar com o Beauty Blender. Ok. Ah, caralho. Estou cheio de pílulas. Eu gostei de como aplica-o tanto com o pincel de vaso como o Beauty Blender. Talvez para o dia a dia vou usar o pincel de vaso porque é mais rápido. Um bocadinho mais perto para vocês verem ao pormenor. Como veem dá mesmo cobertura leve. Essas minhas chardas. Não tapa a 100% a vermelhidão. Nota-se algumas coisas a aparecer. Mas eu não esperava que tapasse sinceramente. Basicamente só está a dar cor à cara. Coisa que eu também gosto de usar. Principalmente agora com o loiro. Eu não saio de casa completamente sem maquilhagem agora. Porque nota-se mais a minha cara vermelha. Nota-se mais que eu sou mais clara. Acentua certas coisas com o loiro. Para além de ter textura leve. Nem parece que só usar maquilhagem. E também dá um aspecto super leve. Ou seja, eu podia sair assim sem corretor, sem bronzer, sem nada. E não parecia que estava a usar sequer uma base. Ou neste caso um cheiro tinte. Está a hidratar a minha cara sem ficar demasiado. Não está oleosa. Está radiante. Está com um aspecto muito bonito. De natural a semi luminoso. Está mesmo muito bonito em termos de acabamento. Outra coisa que eu reparei também é que minimizou os meus poros. Estão bastante disfarçados. E não está a acentuar nas linhas para já. Por isso eu estou a gostar bastante deste cheiro. Tinto. Acho que vai funcionar bem comigo. O mesmo acontece com o corretor. Eu não gosto de sentir nada pesado. E gosto de cobertura leve a média para este tipo de maquilhagens. Eu gosto de usar o líquido da Primark. E este é no Tone CoolScent. A cobertura dele é média. E eu só aplico mesmo um pouquinho. Porque a ideia é não tapar as sardas. Se eu quisesse mais cobertura. Eu ia aplicar o da Catrice One Drop Coverage. E aplicava em forma de triângulo. Para cobrir mesmo as sardas. O que normalmente eu faço. Eu ponho uma base leve. E depois aposto no corretor. Mas gosto de voltar a passar com o pincel. Para se ver melhor as sardas. Não tenho nenhum bronzer novo. Por isso vou usar o meu favorito do momento. É o Bronzing Powder da Primark. E este é no Tone Sunset. Basta um pouquinho mesmo. Já carreguei. Já carreguei. Já carreguei. Algo bem leve. E agora sempre põe um bocadinho no top do nariz. Para dar efeito de queimar do sol. E eu vou usar o Vibro Cake Powder da NYX. E este é no Tone Blonde. Eu gosto de usar o Tone Mais Escuro. Eu gosto de usar pó. Para ter a certeza que não sai do sítio o dia todo. E não. Não tenciono aclarear as minhas sobrancelhas. Aliás eu gosto de ver o look loiro platinado. Com as sobrancelhas escuras. Adoro ver mesmo. Por isso não tenciono. Não tenciono não. Depois uso o Brow Wiener do Tone Amber da Jorge Adela Garza também. Só para certas falhas. Independentemente do calor. Isto também não escorrega. Não borrata. Não sai do sítio. Por isso que eu gosto de usar. E dá um aspecto natural também. Uma coisa que eu gosto de fazer é aplicar um bocadinho de bronzer. Com sombra. Para ficar tudo do mesmo tom. E eu contei as pálpebras oleosas. Não fica aquela linha aqui. Nenhuma oleosidade à mostra. Andi se cria côncavo. Ficando leve. Para blush eu decidi usar o Match Sticks da Fenty. E este é um tom comum. No verão. E em qualquer altura do ano. Mas mais no verão. Eu gosto de usar blush em tons de bronze. Ou corais escuros. Mas sempre por volta disso. Para dar um aspecto mais bronzeado. E eu gosto. Tem a brilho. Para ficar um glow bonito. Ficar radiante. Principalmente base deste género. Tem acabamento mais natural. A radiante. Por isso eu vou usar como blush. E vou aplicar com a Beauty Blender. Fica algo leve. Mas dá um bocadinho de cor. Por isso eu vou aplicar com o pincel de base. Para não haver brilhas. Vou usar só um pouquinho deste iluminador da Primark. O Ultra Glow No Tone Brush Club. Eu não tenho usado muito iluminador ultimamente. Não sei o que é que se passa. Mas eu vou pôr algo leve hoje. E a Jorge de La Garza enviou-me duas máscaras pestanas novas. Por isso eu vou testar as duas hoje. Já sabem que eu nunca uso só uma máscara pestanas. Enviaram-me a Top Lash 360 graus. E a Hypnotic Black Mascara. Esta última tem a escova assim. Média. Com polinos irregulares. E esta tem uma escova de silicone. Também média. Eu acho que vou começar por esta. A Hypnotic. Ok. Fiz. Eu acho que esta máscara, se não tiver cuidado com ela. Vai colar as pestanas. Percebe o que eu estou a dizer? Parece que a mínima coisa cola as pestanas. Esta é uma camada da máscara Hypnotic. Estão bastante longas. Separadinhas. E tem um pouquinho de volume. Agora vou testar a Top Lash. Às vezes com este look eu nem sequer uso máscara pestanas. Estou a usar porque ia experimentar estas duas. Mas às vezes eu nem sequer uso. As máscaras também estão aprovadas. Eu também gostei bastante do trabalho delas. As minhas pestanas são bastante pequenas. Por isso para aparecer algo. É porque as máscaras são boas. E eu só apliquei duas. Por isso eu gostei bastante. Elas estão longas. Estão separadas. E têm um bocadinho de volume. Agora vamos passar para os lábios. Eu também tenho um produto novo para testar. Com este tipo de look eu gosto de usar um batom vibrante. Um batom colorido. Eu nunca uso nudos. É muito raro. Eu uso mas é muito, muito raro. Eu gosto de usar vermelhos, corais, laranjas. E o batom que eu vou usar hoje, que eu vou testar também é da Jorge Lagarda. Este é no tom sensual, número 03. Eles enviaram o Lip Velvet. Vocês sabem que eu adoro esses. Mas num tom assim mais frio, mais polilás. E eu gosto de tons mais vibrantes para o verão. Por isso eu vou testar este hoje. E para o contorno ficar perfeitinho, eu vou usar o Suede Matte Lip Liner da NYX. Este é no tom spicy. Vocês sabem que eu adoro estes lip liners. São dos melhores. E esta é a maquilhagem que eu gosto de usar no verão. Os produtos vão mudando, mas a maquilhagem é sempre a mesma. E em relação aos produtos novos, eu gostei bastante deles. Não houve nenhum produto que me desiludisse e que eu olhasse. Eu vou usar mais isto. Eu gostei mesmo muito dos produtos que testei hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil. E vemo-nos na próxima.